Olá, boa noite pra você, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. Defesa das reformas tributária e política, esses foram alguns dos temas comentados pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante o evento hoje em São Paulo. O vice-presidente participou do lançamento do Instituto Brasil 200, uma organização independente, sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a livre iniciativa, o empreendedorismo e o liberalismo econômico. Uma das bandeiras do Instituto é a defesa de uma reforma tributária que implemente um imposto único no país. O vice-presidente defendeu que assim que a reforma da Previdência for totalmente votada no Congresso Nacional, o governo deva se dedicar à reforma tributária, mas Hamilton Mourão destacou que não há uma proposta fechada para reestruturar o sistema tributário brasileiro. Nós temos um projeto dentro da Câmara, nós temos um projeto no Senado e temos o projeto do governo e tem aquilo que está vindo da sociedade civil. Então nós vamos ter que discutir isso, mas o que eu acho mais importante é que o conjunto governo e sociedade já entenderam algum tempo que precisa ser reformado o nosso sistema de tributos, reorganizando e tornando uma base menor do que nós estamos pagando hoje e ao mesmo tempo que produza resultados para o país. O general Mourão também defendeu acordos de livre comércio, como o firmado entre o Mercosul e a União Europeia para integrar o Brasil na economia mundial. E disse que outro desafio do governo é a reforma política. A sociedade hoje, na maioria das vezes, não se vê representada. Então se nós diminuirmos o número de partidos, baratearmos o sistema, eu sou francamente favorável ao voto distrital, de modo que aproxime o eleitor do seu eleito e ao mesmo tempo o partido se fortaleça e a gente se identifique com quem estamos votando. A partir de hoje, o consumidor poderá bloquear chamadas de telemarketing. A Anatel criou um site que impede chamadas para vendas das principais operadoras de telecomunicações. É só pedir a inclusão dos seus dados na lista do Não Perturbe. O site é www.nomeperturbe.com.br. O cadastro é nacional e passa a valer a partir desta terça-feira. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o prazo para efetivação do bloqueio é de 30 dias a partir da solicitação do cliente. Essa lista só vale para não receber ligações das empresas de telecomunicações. As companhias que não respeitarem poderão ser advertidas ou penalizadas com multa de 50 milhões de reais. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto